A bola no chão, a bola no chão, a bola no chão, a bola no chão. A bola no chão, a bola no chão, a bola no chão, a bola no chão. A bola no chão, a bola no chão, a bola no chão, a bola no chão. A bola no chão, a bola no chão, a bola no chão. A bola no chão, a bola no chão, a bola no chão. Ah, tá bom, tá bom. A bola no chão, a bola no chão. 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 De quem? Não filmei. A bola no chão. A bola no chão. A bola no chão. É, oi. Eu acho que é louco que você botar o teu dinheiro. Não, velho. Não, velho.